oi bebê popstar oi Sofia aqui o que tu quer? a pulseira de rico e o relógio de rico tu quer a pulseira de rico e o relógio de rico pra você ficar parecendo rica? sim ela já está com cordão óculos, ela quer pulseira e relógio ela quer parecer rica eu sou madame madame eu sou madame rica a madame rica agora está indo pra praia dá feliz dia das mães pra todas as mães mãe, 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 mamãe mãe, mãe, mamãe mamãe, mãe galera, feliz dia das mães dia das mães eu sou dia das mães mãe, mãe, mãe mãe, mãe mãe, mãe mãe hoje a Sofia deixou a mãe dela na casa dela sozinha com a mãe da com a avó eu só quis que ela fosse sozinha porque eu quero ir na praia que a Sofia está indo na praia a praia fica em frente a casa do Tio Robson é na verdade a casa do Tio Robson é lá né mas a casa do Tio Robson é lá né a casa do Tio Robson é lá eu sei a gente vai na casa do Tio Robson comer no Tio Robson e depois a gente vai na praia em frente a casa do Tio Robson é aqui também tem piscina eu já fui lá uma vez é eu fui lá duas vezes que legal quando eu era um bebê que eu fui uma foto que eu tava lá e quando eu tava grandinha quando eu tava grandinha criança hum muito legal você já tinha 5 anos quando você foi lá da última vez eu acho que você foi lá agora no ano passado não tu fez aniversário esse ano fez 5 esse ano não é sobre deputado ai velhosa tu tinha 4 então a gente casa hoje velho não é rapim vocês ta com bastante carro né filha é então pede o pessoal dão like like toma esse outro pra você oh obrigado toma esse outro pra você o pessoal que eu pego tá Sofia devolveu meu óculos e vai pegar o leal agora né filha pega o teu ai eles querem cortar um e outro tem espaço estamos saindo de carro passeando com a avó da Sofia com a avó com a cabeça branca com a cabeça branca e a Sofia agora vai botar o óculos dela pra ficar toda vinda eu tô vendo eu tô vendo a hora que chega me tá vendo me dá o relógio de rio que é o cheiro de rio é que é o relógio de pulseira que ela quer sentir rio é que é o relógio de pulseira que ela quer sentir rio gente ó a gente já viu uma coisa dessa madame rica madame rica olha olha que lindona vê se ela não parece rica gente ela parece sabe quem a Sofia aqui de zona do canal mas eu sou ela e é tirou o óculos eu conheci de óculos não tá nem conhecendo Sofia aqui diz especial e lá a galina falou que eu fiquei bonita com essa roupa com migão de inscritos no canal a vovó tá bonita com a roupa nova ó tá bonita tá cheirosa a vovó tá cheirosa o cheirinho da vovó tá vindo tá vindo tá vindo aqui valeu pessoal quem puder dê bastante like bastante gostei inscreve curte compartilha e ajuda valeu valeu